Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Cate Crochê. E hoje o vídeo é para divulgar esse lindo jogo de cozinha de três peças, né? O jogo de passadeira. Aqui no canal eu tenho ensinando a fazer o tapete pequeno, e quem faz o tapete pequeno também faz o tapete grande, que a diferença é na quantidade, né? Desses desenhos assim, que você multiplica no seu trabalho e chega no tamanho que você deseja. Esse tapete aqui é aquele tapete que fica assim no chão, gente, um tapete bom, que a cliente pega, você pega e você sente que tem um tapete aqui. Que não é um tapete muito molinho, não, tá bom? Ele é assim, ele tem esse bico de acabamento bem charmoso, Inclusive, eu estou fazendo vídeo-aula só do bico, porque tem as migas crocheteiras que às vezes não se interessa pelo tapete, mas se interessa pelo bico. Então, eu vou fazer o passo a passo do bico, já tô terminando, e coloco aí pra vocês. Vou falar o tamanho, né, que ele ficou e quanto eu gastei. Pra fazer esse joguinho de três peças, eu gastei 1,6 kg de barbante. Foi feito no barbante número oito, tá bom? E a passadeira grande, ela ficou com seis desenhos, e ela ficou no tamanho de 1,30 m por 45 de largura. E o tapete pequeno, foram feitos três desenhos nele, ele ficou com 65 de comprimento por 45 de largura, certo? É um tapete muito rápido de fazer, gostoso, sabe aquela linha, aquele barbante que você tem dúvida se vai pigmentar, se você vai colocar com cores claras? Então, aqui é uma opção pra você fazer ele de uma única cor, né, e trabalhar a linha que você tem em casa. Então, eu espero assim que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer esse joguinho pra vender, ganhar o seu dinheirinho com crochê, né, trabalhando aí na sua casa. E você pode fazer também pra presentear, você pode fazer para você enfeitar o seu lar. E eu vou deixar o link do passo a passo do tapete pequeno na descrição desse vídeo. Mas você pode aí clicar no meu canal e na aba de vídeos, que ele vai estar lá, tá bom? Tapete retangular simples. Vou deixar a capinha do vídeo aí pra vocês verem. Muito obrigada por ter assistido. Se você puder deixar o seu like, se inscrever no canal, eu agradeço. E muito obrigada pelo apoio que vocês estão dando aqui pra Cate, tá bom? Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! Tchau, tchau!